E aí galera, beleza? Beleza? Belezinha, belezura, belezoca. Olha aí o Firlane aqui na nossa Firlane Motos, né? Vamos lá. Vamos que o bicho tá pegando. Revisãozinha Premium aqui, ó, da Feizoca. Feizoca tá aqui. O Zezinho tá de telespectador aqui, ó, sentado aqui do lado aqui, ó. O rapazinho tá tímido aqui, depois eu pego ele na filmagem. Vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Em duas etapas. Motor da Feiza que eu tô desmontando e a parte de balança, dispensão traseira. Peço desculpas pra vocês, tá? Tô cansado, o Zezinho mesmo falou que eu não aguento chegar até as 11 horas da noite, mas eu, firme e forte, eu vou lá. Né, Zezinho? É, vou embora. Ah, tem umas 11 horas que tem que ir hoje. Bom, vamos lá, vamos lá. Feizoca tá aqui. Balança suspensão traseira. Pessoal, se atenham à manutenção dessas motocicletas, se atenham à manutenção de todas. Porque se não se atenham, o gasto fica maior, igual aqui, tá? Eu vou colocar vocês aqui agora mais próximo, né? Vamos pegar vocês e deixar mais próximo, pra vocês estarem dando uma olhada no filtro de ar dessa moto, que não tem, né? Já começo por aí. Buche de balança. Guia travada aqui no parafuso. E você já viu, né? Vamos ter que aquecer ele pra arrancar o rolete dele, porque se não não vai arrancar, vai ficar uma coisa trash. E vou mostrar pra vocês aí o poder do desengraxante, né? Vamos lá, vem comigo? Vamos todo mundo junto? Bom, pessoal, vamos lá então? Vamos chegando? Vamos indo? Bom, a toca tá aqui, ó. Eu não vou usar luva, porque se não vou ter que depois limpar a luva também. Olha só a situação, ó, da capa do pinhão dessa moto, tá? Eu vou usar agora, só a título de curiosidade, vou pegar o estilete pra vocês verem a crosta que forma aqui dentro. Tá? Porque aqui forma uma crosta meio tenebrosa, ó. Vou tirar só num pedacinho pra vocês tá vendo. Tá vendo? E ainda assim, ó, não limpou. Tá? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o nosso desengraxante. Produtinho top aqui, ó, a venda na nossa loja. Pincel, como vocês podem ver, tá limpo, ó. Limpíssimo. Dá até pra fazer maquiagem, quem gosta de maquiagem. Pega um pouco, ó. E vamos passar ele aqui na caixa. Pega mais um pouquinho. Como vocês podem ver, ó, ele é branquinho. E conforme ele for removendo a sujeira, a espuma dele vai mudar de cor, ele vai começar a ficar escurinho. Tá? Então é sinal de que ele tá removendo as placas de sujeira. Ele já está amolecendo. Tá? Então aqui, ó, a jogada aqui ainda continua sendo a mesma. Que eu mostrei no outro vídeo. Eu passo bem. Dou uma boa espalhada. Tá? E deixa ele agir por algum tempinho aí, por um minuto, mais ou menos. Tá bom? Deixa ele dar aquela agida. E aí depois eu venho dando mais uma mão, tá? Que é pra ele terminar de agir. Se você não quiser esperar, você tem que ficar fazendo o que eu tô fazendo aqui agora, tá? Que é ficar passando o pincel macio, bonitinho, né? Vamos deixar ele aqui agindo um pouquinho. Pra você poder fazer uma limpeza legal. É lógico que, como aqui tem uma sujeira que já tá encrustada há um bom tempo, tá? Você vai ter que usar uma quantidade até um pouquinho maior dele, esfregar um pouquinho mais e por aí vai. Agora, numa motocicleta... Ó, a espuma aqui já tá até marrom. Vamos pegar uma mão um pouquinho, né? Agora, numa moto, em que o proprietário usa esse tipo de produto com mais frequência, você não precisa nem ficar esperando muito. Tá? É só chegar... Passar... E fazer a limpeza. Qualquer coisa você dá uma segunda mão aqui, uma de mão. Tá? Tá bom? Olha só que beleza, ó. Bom, já dei uma boa espalhada. Vou pôr ele aqui no cantinho. Tá? Vou pôr ele aqui, deixar ele ali, bonitinho. Vou mostrar pra vocês a parte de bengala. Das bengala, não. Desculpa, da balança, né? Balança e suspensão traseira. Vamos lá, vem comigo. Furlaninho aqui, ó. Fez oca. Vamos ver a tampa, né? E a parte de suspensão traseira. Vamos lá. Aqui, ó. Como vocês podem ver, a tampa do pinhão, ó. Passei o nosso produto aqui, ó. Desengraxante. Top de linha. Como eu disse, ó. Passei, vou deixar ele aqui uns dois minutos. Pra ele dar uma desengraxada nela aqui, ele agir. Essa aqui, ó. É a sujeira que tava nele, ó. Sujeira grossa. De óleo, graxa, que fica ali na corrente, na tampa do motor. Balança de suspensão traseira. Também vai entrar pra limpeza. Tá bom? Mas, olha só que trash. Olha o filtro... De ar dela. Opa, foi mal. Olha o filtro de ar dessa moto. Isso aqui foi tirado da caixa. Tá vendo, ó. Em suma. Essa moto tava andando sem filtro de ar. Sabe lá, Deus, desde quando. Tá? Filtro de ar aqui e nada é a mesma coisa. Aqui, ó. A parte que eu falei pra vocês aqui, ó. Da graxa dela. Tá? Tinha a graxa. Dando um bom zoom, ó. Tinha uma graxa velha, ineficiente. Que não valia mais nenhum traque. Ok? Os parafusos de balança, ó. Olha o que eu falei aqui, ó. O guia, travado. Nem se mexe. Tá vendo, ó. Nem se mexe. Tá bem travado isso aqui, ó. Desfocou. Olha lá. Tá muito bem travado, né. Então não tem muito aonde correr, não. Tá? Balança, ó. As crostas que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo uma crosta aqui. Vamos fazer o trem ficar legalzinho. Parte aqui, ó. Dos links da suspensão também, ó. Você não vê graxa aqui dentro, você não vê nada, ó. A não ser o próprio ferro. Então você já viu. Já faz parte da revisão premium. Tá? Vamos trocar esse componente aqui, ó. Quando necessário. Que nem esse aqui vai ser substituído. Os guarda-póls, retentor. E o interno. O braço aqui, ó. O eixo de sustentação do espelho do freio traseiro. Olha esse aqui, ó. Você não consegue virar. Tão duro que ela tá. Não vai ter muito onde correr aqui. Vamos lá também dar uma olhada, ó. Aqui é onde o pedal do freio tá pegando. Tá? Que vocês já viram no outro vídeo que tá pegando. E aqui... Olha o espaçador... Da... Balanço traseiro. Aí pode ter algum espírito de porco. Que vai falar pra mim. Pá, Furlani. Mas tem graxa, velho. Pá, meu. Aí a gente tem graxas. Meu, isso aqui não tem nada, ó. Uma graxa velha. Dura. Sem nenhum tipo de eficiência. Olha aqui, ó. Devia ser uma moto bem durinha. Suspensão dela. Não deveria ser uma moto nada macia. Amortecedor traseiro, então, ó. Amortecedor traseiro. Tá fixado no quadro, ó. Como vocês podem ver. Tá? Tá fixado aí no quadro. Olha lá. Mas, ó. Também tá travado. E não poderia ser assim, ó. Ele tinha que ser livre. Pra ele poder mexer aqui, ó. Com folga. Aqui não, ó. Ó. Travadinho. Tá vendo? Ele tinha que ser livrinho, livrinho. Pra não dar dor de cabeça. Mais um ponto errado. Aqui, ó. Caxia de ar. Repara a sujeira dela. A sujeira, ó. No quadro. Dessa moto, ó. Fiação elétrica e afins. Tá? Tá numa situaçãozinha... Pouquinho suja, né? Pouquinho suja. Ausência total de manutenção. Ausência total, 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 total de manutenção. O link aqui também, ó. Ó o link aqui, ó. Da suspensão traseira. Que coisa linda, né? Também, ó. Seco. Seco, seco. Ferro com ferro. É, o bicho pega, o bicho pega. O bicho vai pegando, o bicho vai se entranhando. Se entranhando, mas se entranhando legal. A coisinha aqui vai ficando. Vamos dar uma olhadinha agora. Ele vai ficando ainda ali, ó. Como vocês podem ver, ele ainda tá bem úmido. Tá? Tá bem úmidozinho. Então, vamos deixar ele bem úmido aí, pra ele ir ficando aí na dele. Aqui, ó. Motor dela, da Phase Oca. Vamos desmontando o motor da Phaser. Tá? Motor dela. Uma coisa que me deixou meio... Com o pé atrás, ó. Ele tem pouca carbonização aparente, só que se você olhar bem, ó. Ele tem zonas distintas de calor. Você pode ver que ele tá todo carbonizado, brilhante, ó. Que é carbonização úmida. Tá ok? É uma carbonização úmida. Não é uma carbonização seca. Então, o buraco aqui é bem mais embaixo. E aqui, ó. O cabeçote dela. Como eu já mostrei, ó. Como eu já tinha comentado com vocês antes, ó. Olha a cor desse verniz. Tá vendo isso aqui? Isso daqui é óleo de baixa qualidade, motor. Ou é óleo que o cara passa demais o prazo de troca. Vai dando problemas e problemas e problemas. Aqui era onde ela tinha um vazamento já, né. Já tinha um princípio de vazamento. Motor aqui já tá fora. Da motocicleta. Carbonização ainda úmida, como vocês podem ver. Tá? Toda a carbonização dela úmida. Lá dentro também tá tudo carbonizado. Olha aqui, ó. Parte de válvula, os balancinhos. Tá? E esse cabeçote vai pra retífica. Vai pra retífica. Já vai fazer a plana da superfície dele. Já vai fazer a retífica aqui da superfície. E vamos acertar essa câmara de combustão aqui. E ver a válvula de escapamento. Ou por que que ela tava tendo aquela perca toda de estanqueidade. Tá? É isso aí. O bicho aqui vai pegando de... Opa, tremei um pouquinho. Mas ao vivo é assim mesmo. Desculpa, desculpa. Mas ao vivo é assim mesmo. Não tem muito aonde querer correr aqui com isso daqui. Tá? Não vai ter muito aonde querer correr. Vamos arrumar. Voltando pra mim, né? Assim, daquele jeito que nem vocês viram, né? Ao vivo aqui, a gente faz assim, né? Então, vamos... Agora eu vou passar o desengraxante na balança. Nas buchas, nessa tampa do pinhão dela. Depois vamos fazer a limpeza inteira do motor. Vamos terminar de abrir ele. E vamos descascar a lenha. E deixar a parte de limpeza dela por último. Tá? Que agora eu vou terminar a balança dela. A suspensão traseira inteira dela. Eu vou terminar ainda hoje à noite e desmontar esse motor. Ok? Já... Já vou ligar o pessoal da retífica. Já vamos avisar pra eles me entregar também esse cabeçote ainda amanhã. E se Deus quiser ainda hoje, eu parto já pra parte de caixa de direção, suspensão dianteira e demais. Valeu, galerinha! Bom, vamos correndo aqui, ó. Conforme eu for fazendo, vocês vão vendo. Valeu! Um abraço, meus queridos. Vamos indo, vamos lá! Tchau, 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 tchau.